Bem, pessoal, hoje vim-vos falar aqui em WP7 e XNA, e o Silvio já vos falou de WP7 e Silverlight. Portanto, vamos abordar algumas coisinhas que ele já falou e umas outras novas. Este? Não, este. Ok, esse sou eu, para quem ainda não me conhece. Meu nome é Gil Esteves, trabalho numa empresa chamada HS. E trabalho, faço parte da equipa de TD e sou responsável pela área de SoftBet. Nós também temos agronegórias e agronegórias. Já passei pela Framework.net de fundo. Já venho desde a 2 até a 4. Todos os maus caminhos pelo caminho. E a outra de baixo, que é aquele património. Que eu não vou dizer o meu... Não estou a te dizer, não está de framework. Pronto. Ok, é muito chato. Mas, ok, é fixe. Estamos nos desafios engraçados. Mas... Mas... Deixem-me falar o seu celular aí. Pronto. É muito chato. E agora, mais recentemente, XNA. Tanto na vertente para Windows Phone 7, para o telefone mesmo, como na vertente mesmo para Xbox, para IPC. Estivemos muito agora há pouco tempo vivo na XNA Pisa Night. Que foi no auditório da Microsoft em Novembro, ou em Outubro. Fiz alguma coisa. Fiz alguma coisa. Fiz alguma coisa. Onde apresentávamos a senhora que o Malta ensina uma semana e fez uma versão do PAN em 3D. É mesmo fácil a última hora. Vocês vão ver que não é... Para quem já usou o PANGL? Gostaram? Não. Hum... Eu acredito que sim. XNA é melhor. Ok? É mais fácil de usar. Dói menos. Dói menos. Mas também dói. Também dói. Mas dá um bocadinho menos. Há algumas coisas mais simplificadas. Como uma coisa que a gente já lá vai dar a frente. Para quem trabalhou o PANGL, vai matar as suas mãos ao céu. Porque isso é uma versão dos feitos. Pronto. Epá, faço parte... Containment.cn, .net, .xamlpt, 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 aquelas coisas do costume. Que a Malta já sabe. Agenda. O que a gente vai falar? Vamos dar uma olhadela ao WP7. Ok? Porque eu não sei se toda a gente cá estava vai à ação do menu ou não. Portanto, é sempre importante lembrar alguns fenomenores relativamente aos dispositivos. Vamos ver a plataforma aplicacional. Vamos ver a framework XNA mesmo. O que aquela nos dá. O que aquela é capaz de fazer. Depois aquilo é um top secret. Temos ali uma coisinha. só o MIS no final em que a gente vai ver. Ok? Para não estragar a piada. Mas temos só o MIS, claro. Ok? Relativamente aí ao FONSEP. Windows Phone é basicamente uma decisão. Ok? Temos mesmo hardware. Temos uma plataforma sempre consistente. Temos a garantia de que aquilo funcione e funcione bem. Não vamos encontrar dispositivos onde, em vez de ter três botões, têm quatro. Ou uns têm acelerómetros e outros não têm. E por isso é que também existe um conjunto de tablet específico. São os que estão aí mencionados. A questão dos acelerómetros. Usar gps. Da câmera no mínimo de 15 megapixels. GPU mínimo de 1 giga. Touch input. O mesmo tipo de dispositivos têm no mínimo quatro pontos. Os atuais não sei quantos é que têm. Mas tenho mais de quatro. Acho que... Não. Creio que não era. Acho que tem 8 pontos. E depois, para já, temos apenas uma resolução. Os 480x800. Mas virá os 480x320, que é o Google que é a PGA de hoje. A única coisa que é opcional disto é o keyboard. O resto da gente já sabe que está lá. E que supostamente fosse sempre tudo ok. Aplication Platform. Aquilo é só para... Foi só para a gente rever um bocadinho o que é que aquilo lá tem. Se alguém ainda tiver depois algumas dúvidas. Se quiser saber mais alguma coisa. Pergunte. Que... Se eu souber respondo. Se não souber... Vou tentar responder. Ok. Aplication Platform. É composto por duas grandes partes. Primeiro que vim em duas secções. Alt e equal. São aquilo que está muito alto. São os serviços que me dedicam um mercado. E coisas que temos para o salto ganho. E depois aquilo que é o screen. Que é o dispositivo mesmo. Ok. Ferramentas e runtime. Na parte de screen. Na parte da cloud, os serviços. E os post-apps e os portais. Nós vamos focar-nos aqui neste... E neste... E aqui neste... E aqui neste... E no link. Então... Diz Xbox Live. Porque é importante... É importante lembrar... Que... O facto de usarmos... Usarmos XNA... Permite-nos ligar diretamente o Windows Phone 7... Com... Com o Xbox Live. Permite-nos usar... Coisas engraçadas. Ter... Capacidades engraçadas. Como por exemplo... Usarmos os vossos avatars. Num jogo. Ok. Teres achievements. Teres jogos que... No PC e na Xbox. É preciso jogar no PC e na Xbox. E no Windows Phone. Para conseguir teres achievements todos. Ok. Isto está tudo... Está tudo integral. Muito facilmente. Depois... Ali no pantalho... Vamos falar... Vamos falar sobre as duas... As duas plataformas... De user interface que existem. Portanto... Silverlight e XNA. Silverlight... Vamos só dar uma olhadada... Muito, muito breve. Só para... Entrar. Porque hoje... São sobre XNA. E depois... Quais as ferramentas... Também... Usamos para... Para desenvolver. Portanto... São... Mais... Mas... Vamos já... Os... 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 No content pipeline, nós sabemos ver ali mais à frente que é super rica e facilita um conjunto enorme de coisas, como importações de recursos externos, importações de modelos 3DS, modelos de Maya. E é tudo simplificado. Vocês têm de fazer zero dinheiro de código para conseguir usar uma tecnologia de género. Drag & Drop. Eu uso as mesh e todas as animações que é possível usar dentro desse software. Mas Drag & Drop é coisas para aplicações a sério, ou não? Drag & Drop é coisas para aplicações a sério, ou não? Ok, acho que eu vou a gostar. É uma plataforma bastante madura, já tem vários anos, e é a plataforma de desenvolvimento para a X-Box 360, por exemplo. Portanto, está aí para, está aí claramente, claramente ser eficaz. E o Zoom. E o Zoom. Agora, Silverlight, claramente voltado para a parte das aplicações, mas também dá para fazer jogos. Ok? Aquilo, claramente voltado para os jogos, também dá para fazer aplicações. Mas estou um bocado mal. Mas está. Mas está. Precisa de um lençol maior, não é? Mas também a performance é muito superior, de certeza sim ao absoluto. Os formos aparecem muito mais depressa. É? Gráfico. Segundo temos que falar. Pois. Ok? Estamos a falar de performance gráfica. Mas uma aplicação... Mas prepara-te porque vai custar muito. Demoras três vezes mais. Estás a ser muito bonzinho. Às vezes já é simpático. Não é? E não existe um botão. O botão não existe. Um botão é um retângulo que vocês lá põem e depois detectam quanto é que aquilo colhido, ou quanto é que é pressionado. Depois a gente faz alguma coisa com aquilo. O resto pode estar para trás igualzinho, ou que vocês podem programar. Agora a parte do interface gráfico. Normalmente o que acontece é que já existem algumas frameworks que permitem fazer isso. O que muitas vezes algumas empresas já dá para fazer é desenvolver os esquemas de apresentação próprios. É lógico que isso tem um preço no tempo de desenvolvimento. Mas depois também tem outros tipos de messes. Ok? Por exemplo, a nível de análise... Imaginem, a nível de análise de gráficos em tempo real, ou o tempo real, salvo seja o mais próximo tempo real que existe, ali de certeza vai ser muito mais performante do que aquilo. Aquilo para fazer... Se fizeram alguns 10 gráficos, está bom. Aquilo se calhar para as 50 e dá todos os recursos. Ok? É um trade-off entre as duas coisas. XGNA Framework. Então para que é que esta coisa é fundamentalmente usá-la? Para que é que nós olhamos e dizemos... Ok. Vamos lá de XGNN. Gráficos 3D, claramente. Modulação 3D ao pontapé. Fácil de usar, como nos disse há bocado. A importação dos modelos de renderização é alta de volta, se temos dado. Sem custo nenhum. Mesmo em 2D, há algo que usa para desfortamente, que necessite de muito desenho, de muito processamento rápido. Ok? Isto também faz. E porquê? Porque, se vocês olharem para ali, para a simulação hidrógica, aquilo que nós normalmente teríamos de fazer, quem já desenvolveu motores de jogo, sabe que uma coisa muito achável de fazer são os game loops. É muito complicado. Então a OpenGL, a OpenGL está ali a banhar a cabeça. É o demónio. Porque é mesmo muito complicado. Ok? Tem a ver não só com os FPS que vocês conseguem ter das máquinas, o que é que acontece quando aquilo não processa, como é que vocês lidam quando há drops, se há drops, porque se não houver drops vocês estão para assumir que aquilo só vai se arrastar completamente. O game loop. O game loop é todo o processo que está associado a um FPS. O que é que diz ali? A PlayDraw Presente. O que é? Tu atualizas todos os dados do teu jogo. Todos os elementos do jogo. Tudo aquilo que se vai alterar naquele ciclo, naquele FPS. A parte do desenho é a parte do desenho propriamente dito e a apresentação é o estrago para o utilizador. Normalmente a parte do DRAW e do presente é uma só. Mas chama-se assim. A PlayDraw Presente Frame Loop. E normalmente isto nos outros lugares de experimentação. É. 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 Mas frame a frame. Ou seja, tu construís. Uma frame existe um processo de atualização de elementos, desenho e apresentação. Ou preparação do desenho e apresentação. E normalmente em todas as outras plataformas isso tem de ser feito normalmente. Ou já tens de arranjar um motor que faça isso. em XNA e 7DAT. Com mais a vantagem de lidar com todos os outros problemas. Que é? Se aquilo não tem processamento, aquilo dropa as frames sozinho e não afeta a nossa tablet. Ou seja, nós partimos sempre do pressuposto e aquilo não vai dropar. E ele dá-te uma frame rate garantida? Ou como é que é que é possível? 60 frames por segundo no PC, 30 frames por segundo no dispositivo imóvel. E se o teu ciclo demorar mais do que... Sim. É um suficiente para uma fluidez normal que você tem de valor 8 de meio. 8 de meio são 27. 24. 24. A partir das 24 já não distingues. Só alguém com alta sensibilidade, bem como Schumacher, é que consegue distinguir até às 5 anos. A intenção distingue. E tu distingues, não vês. Sim, não vês. Exatamente. Não vês. Não tens... Se perderes uma, não te faz diferença nenhuma, porque a partir de posição é exatamente igual. E no desktop... Desktop barra chipbox. Entendam-se? Aquilo que se aplica ao desktop, aplica-se à chipbox. É igual. Só o Windows Phone é que já não é para dar. Nesses dois é 60 fps por segundo, e o dispositivo imóvel é 30, porque ele não aumenta mais. Melhor. Aguentar mais aguenta, só que é um balanço entre... a capacidade de processamento e a dornagem de bateria. A questão da bateria é crítica, o power é crítico no Windows Phone 7, eles estão extremamente preocupados com isso, então eles vão tentar cortar tudo onde podem. Ok? 30 fps por segundo parece-me aceitável. Não é como um pincel, além de estar a sacar-te ao range, portanto... Expostamente não ocupam assim tanto de percebente. o motor de colisão. Qual é o motor de colisão, partículas e gravitacional que compreendem? Ele tem... gravitacional... ele não tem. XNA não traz motor gravitacional, mas traz motor de colisões. E de partículas? de luzes. Podes usar píxeles cheios, fazer os motores, mas eu acho que não tenho. Acho que não traz nenhum. Mas encontras... Ou seja, vai haver nada do NASA a criar-te um... Não, porque essa é a vantagem de uma coisa chamada é complexo. Que é maravilhoso. Tens lá de nisso aos pontapés. Ou então compras uma licença que até nem é muito cara, de um framework que se chama Unity 3D, que faz desenvolvimento para aquilo e aquilo faz com o deploy desde iPhone, Android, Windows Phone 7, Faz com o deploy de muita coisa. Mas mesmo no Coldplay... Unity 3D. Mas esse é pago? Não, tens uma versão free para Unity... Não, não. Mesmo para fazer deploy de produção e depois tens uma mais avançada que já é paga, mas o custo amanece muito significativo. Eu sei que no Coldplay existem muitos, muitos motores. Motores de física, motores de avitacionária, só a parte de avitacionária, não a parte toda da física. Motores de partículas, em, em, em coisas. Cheiras, feitas por pessoal aos pontapés. Ok? Há mesmo muito, muito recurso. E não é assim tão difícil. Os pessoal treinados já me veem igual. Eles já custam cá. Não é assim, é uma situação bonita. Mas bem. Ok. Tudo e... é usar... é usar... aquilo que... aquilo que... nós já estamos habituados e a contante... e as contante pipeline que é dada. Ok? Nós vamos falar ali, à frente, aquela questão de... dela... digerir um bocado as coisas todas sozinha. Isto é feito à custa deste... deste brinquedo. Este é o brinquedo mais recente. XNA... IMS2... 4. 2. IMS2... 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 Como era expectável, não é? Mas... corre todos... desde o PC. Quando vocês instalam... Ok? Isto é free. Traz logo... para... Traz logo todos... todos os prótogos para o V7... para o Xbox 360... e para o Windows desktop. é muito bem fácil... Como é que tu fazes o desenvolvimento para Xbox 360 nisso? Tens de ter uma Xbox SDK ligada? Ou consegues fazer um run development... É aquilo... Corres aqui. É? Então consigo ter um Gears of War a bombar dentro de uma janela? Acho que não. Isso acho que não. Se tiveres o código de Gears of War... Sim, sim, sim. Não, mas é assim... Certamente deve... Eu por acaso... O que fiz foi sempre... umas brincadeiras... Sim, coisas simples. Correr na 360 foi só o experimentar aí... Na 360 mesmo não... Mas acredito que haja maneira de colocar... de ligar a 360 de alguma forma... Não, isso... Isso há... Até porque... Isso há... Até porque aí... As primeiras versões que havia do Kinect aí nos centros comerciais... A consola que lá estava era a consola versão desenvolvimento. Portanto que os binários eram carregados a partir do menu de sistema... A partir do disco. São fixos. São fixos, mas estão muito bem protegidos. Não dá para uma para cá. Ok. O que é que isto nos dá? Dá-nos toda a parte... Vamos falar-nos da questão do Windows Phone. Dá-nos também para além de desenvolver o Windows Phone 7. Dá-nos também para o Windows Phone, para o Archive Box. Dá-nos um conjunto de apêdrios de acesso gráfico. Extremamente simplificado. Ou seja... Para quem se lembra de um plano de GL... Fazer um quadrado aqui... Não é preciso definir os quatro pontos na ordem certa... Para que o plano fique corretamente virado para nós. Porque se vocês fizerem ao contrário, vão ver. Não dá jeito. Já quisessem uma tentativa... Era cheio, não é? Não tem piada nenhuma. E a vantagem aqui... É que isso... O facto de poderem fazer essas chamadas já vos serem dadas pela API... Permite logo que isso possa ser usado para um teste de colisão, por exemplo. Sem vocês terem de fazer rigorosamente mais nada. Vou mudar aqui um bocadinho o paradigma... O paradigma do trabalho dos testes. Porque o teste de colisão em que quando é que algo embate... Uma parede, por exemplo... Aqui é extremamente fácil. Porque tem um rectanglezinho que é um objeto de programma. É só. É embate. E este bate naquele. Empecável. No outro... Alturas e profundidades... Não é mesmo. Ok. Efeitos? É engraçado. Não, não tinha piada nenhuma. Desculpa. Não tinha piada nenhuma. Eu fiz o mesmo jogo que nós agora portámos para a XNA revisão quando já liga. E costou-me muito mais. Foi muito, muito difícil. Mal dito. O motor de colisões funciona como antigamente que era já numa esfera... Tu defines a volume box se queres. Ou então por pontos. O que defines a volume box se queres. Pode ser um quadrado, pode ser uma esfera... Pode ser a volume box se tu quiseres. O colírio que tu fizeres. Porque atualmente os operadores recentes fazem atletar as colisões no ponto do objeto. Sim. Mas atenção. Tu vês que é um objeto, como é por exemplo um boneco, um chegador... Na verdade aqui não é nada um objeto. São milhares deles porque são montanhas de mesh e essas mesh é que são testadas. Não é o objeto como um todo, são as mesh. Ou seja, é feito à custa de um outro processo e não à custa da modulação do mouse de boxe. Efeitos. Traz uma data de efeitos já configurados. Efeitos de arrastamento e dobulares e trocas de cores. Efeitos. Transparências. Traz já uma quantidade considerável de efeitos. Arranjam-se mais álbuns no complexo também. E também não é assim tão difícil fazer. Gosto um bocadinho, mas não é nada um outro lado. Visual Studio 2010. Já temos falado há bocado. E já traz, para default, inenses audio support. O que é que nós queremos dizer com inenses audio support? Para além de suportar o audiozinho normal, super simples. Ok? Ler... tem uns 500 formatos. Não são 500, mas são muitos. Permite acesso a só... Mono, certo? Analise. Mas... 2.0. 4.0. 5.0. 7. Conseguem ter surround sound aqui. Sem ter de fazer rigorosamente coisas. Comendo lá umas coisas. Chamam lá a API. Se a pessoa tiver surround sound... Ok. Aquilo usa. Se não tiveres... Ele lá em tabernamento. Lá... Faz logo uma tonelógica. E o contenedor. Não dá o mesmo efeito... O mesmo efeito de profundidade. Mas... Por exemplo... Ah! Tu não chegaste a ver os jogos. Mas não cai. Da XNA. Um dos jogos, por exemplo... Que foi um minócio que desenvolveu... Era... A ideia era... O conceito era que tinham umas coisinhas que captavam. Em vários pontos. E nós éramos um cantinho. Jogámos com o comando da xbox. Os olhos vendados. E com... E conformes. E o que aqui... E vocês ouviam... O pi... 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 Quanto mais perto. Que tivesse melhor era a frequência. Só que... Aquilo é tridimensional. Ou seja... Vocês tinham a noção... De... Para que lado é que as coisas estão. E ele não tinha que fazer rigorosamente nada de especial. É só que partimos. E isto já lá é isso tudo. Esse jogo não era o Alien? Hein? Esse jogo não era o Alien? Não, não. Foi o jogo... Foi o jogo... Foi o jogo... E cada que eu soubeu fazer. Estavas por causa do Alien a caçá-los? Quando eles se aproximavam? Sim, mas estavas a ver. Ele não estava a ver nada. Estava só a seguir o som. Era essa... É... O conceito era muito tipo. É juntar isso com... Juntar isso com Kinect. E tem este tipo de visão noturna por áudio. É. E mais umas pessoas a fazerem figuras tristes. Doí. Já faz é pouco. Mas está toda a gente vendada. É... Era a gente. Era a gente. Era a parte. Nenhuma figura triste bate a daquele jovem que ficou... Desculpa. Nenhuma figura triste bate a daquele jovem que andou a jogar o Dance Central da Kinect. E disse que foi ficando com calor e foi tirando peças de roupa. E que esqueceu-se que tu tirava fotografias e não sabia saber como é que as apalhava. Eu não vi isso. Eu não vi isso. Eu não vi isso. E sinceramente acho que não vou querer ver. Não. Ninguém viu. Mas... Está no fórum do Dance Central do gajo. Deixa estar. Deixa estar. Vamos seguir. Está bem? Ok. XNA. Tem algumas coisas que realmente marcam as diferenças. Porque é uma força-força extremamente poderosa. Poderosa porquê? Para nós também, como digá-lo. Porque usa framework.d. Manage todo. Não há acesso no AntSafe Goal. Isto, o facto de chamar aquilo Powerful, está bem. Às vezes o AntSafe dá um bocado de jeito. E o poder de botar lá os códigos por baixo. Dá um certo jeito, às vezes, fazendo umas coisas engraçado. Aquilo é para eles não ter... Ou melhor. Acredito que haja... Para algumas empresas possa haver permissões. Tal como existe para qualquer software matinho. Possa haver... Possa haver permissão de led nesse género. Mas... Mas para o comum mortal isso não acontece. E vem do Studio 4. É essa chapa exclusiva, portanto. Oiê! Desculpa lá, senhores. A da vida. Você pode me dizer. E já não, mas já saia. Não. Podemos o Studio. Podemos o Studio. Ou para o Silverlight programar com o BB. Para o Windows 7. Gainster. 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 Estraga o Studio. Claro, estraga o Studio. Um ano depois... Um ano depois... É? Finalmente... Portas, acabas... das duas minhas... Eu não tenho que desculpar a sala mesmo. Boas minhas... Boas minhas... Boas minhas... Ok, importante. Isto é uma plataforma nova, que eu já disse há bocado. XNA é uma plataforma bastante madura. É usada nos jogos hoje. Há vários jogos feitos em XNA. Ainda agora tem um que é o Visavi, que foi uma malta que ganhou o ano passado. No ano passado, não. Este ano, no XNA, de Abril ou Marga, que apresentaram isso. É um produto que hoje é comercial, está à venda, cobre no meu Xbox 360, cobre no nosso .7. Eles, portanto, fizeram um porto para... Aliás, eles estavam vendo se faziam um porto para iPhone, mas acho que aquilo não estava assim. É consideravelmente diferente. Mas neste momento está comercialmente aí. E é um conceito muito, muito giro. Se não conhecem, procurem. Chama-se Visavi. É de dois portugueses. E é muito interessante. E os jogos são publicados através dos portais. Os primeiros portais, aos quais vamos acedirmos para ir buscar todas as outras coisas do Windows Phone. Portanto, Marketplace. Não é preciso ir no meu sítio especial. Está altamente. Ok. É altamente produtivo. Porquê? Outra vez, porque é altamente insa-chave. Hoje, já vai ser bem eminente. Não consigo. É difícil. Porquê? Porquê? Mas aquilo, usando visual-se de 2010. Porque a ideia é altamente performante. Com intelincense poderosíssimo. Portanto, XNA com intelincense fortíssimo. Que é uma coisa para quem perdeu um OpenGL sabe que eu também, às vezes, era a definhar os nomes das funções. E depois é daquelas coisas que estou e dá-me guardando. Ok, lá de cá, desculpa. Integrated Build, Deploy, Debate, tudo no mesmo ciclo. Tudo o que vocês têm com o software, eu vou descender ao comentário. E MS Build Engine para Automation Deploy. Conseguem fazer scripts em MS Build, para fazer Deploy, daquilo de maneiras efeitivas, porque lá para o smartphone, para o desktop, para a Xbox, etc. Há algo também divertido porquê? Por causa desta pequena molhaquilha chamada Counter-Plane, que é responsável por gerir tudo o que são os Assets. Os Assets é tudo aquilo que são Fsources. O que são fontes, imagens, áudio, vídeo, modelos. Modelos 3D, modelos 2D. É só rastar para lá e aquilo faz-se logo processamento mágico e disponibilizar aquilo para dentro da XM, aquilo da plataforma de desenhar. Mas é mesmo mágico. Não precisa fazer rigorosamente nada. Parece incrível, mas é verdade. que é aquela quantidade de importas, ok? Otimizado para formatos binários, para ser altamente performante. extensível, precisam de um importam, não há, desenvolvem um, agarram aquilo, ok? O que é que vai funcionar? Ou a imprensa para alguém lança um produto novo, fornece um importam, vocês podem começar a usar aqueles modelos no 3DS. Tem logo aquela questão do, não precisa, não precisa do game loop, porque é completamente independente. É mesmo um projeto independente. Os projetos de conteúdo são completamente externos ao jogo in situ. Podem ver vários projetos de conteúdos, um jogo utilizar num projeto de conteúdos e outro usar outro. Ou seja, vocês podem ter no limite, imagina, vocês podem ter no limite exatamente o mesmo que todo jogo, que corre numa XBox e que corre num Windows Phone 7, e a única coisa que vocês podem ter de mudar é os conteúdos. A facilidade com que se ganha, assim, uma travessia em 3 ecrãs de modelos. Ok. Game loop, aquilo que estávamos a falar há bocado. A ideia do game loop é, ok, é começar muito simples, vocês quando queriam, aquilo já vos dá. O game loop aqui é, tem aqui a questão do update e do drop. Ok? Que é, ok, estão a ouvir. Todos os frames, vocês têm garantido que, primeiro com o update, a seguir com o drop. No update vocês fazem tudo aquilo que é atualizações de valores dos objetos. Mas, atenção, é preciso ter algum cuidado e não lhe fazerem pedir um monte de entulho de processamento. Porque senão isso vai pesar, não é? A frame demora mais tempo a ser processada, porque logo vai ter algum aparelho que pode chegar ao meio do jogo, se for um processamento muito complicado. Ok? E aqui é o processamento natural mesmo. Aqui é, valeu, mas com a factura, aqui é só desenho. É só dizer o que é para ser desenhado. Ou se quiserem mudar a posição de retângulo, mudou aqui. Se quiserem desenhar com outra cor dentro. Se não for uma cor de varia. Então, já falávamos de uma cor, de uma cor positiva, ou de um projeto, seria para mim. Uma pergunta. Há muito tempo, quando andei a brincar com essas partes mais gráficas abaixo de nível, eu lembro-me que uma pessoa, para optimizar, fazia o buffer de screens. E quando estava um screen a ser ilustrado, já estava eu por trás a desenhar o terceiro ou o quarto da sequência. Não tem que me preocupar com nada disso. Não. O remo muito fácil de ser. Era exatamente o que eu estava falando cá. E ele trata desses processamentos todos. Os buffers. Os buffers, ele trata dessa bucaria toda. Se tiver de gravar uma frame, me troca ele. E para aqui é como se isso não tivesse acontecido. Ok. Essa é uma das maiores vantagens de não teres de fazer o gamutinho. Sim, sim, sim. É igual às outras versões todas. Praticamente o XNA anterior, ok? Contra cá essa bucaria toda. Uma pergunta. Nós conseguimos saber quantas frames está a fazer a troca? Há algum mecanismo de análise? Deve haver. Sim. Acredito que sim. Ou seja, não há sérios que estão a ficar a troca? Eu nunca usei. Eu nunca usei. Mas deve dar para que tu consegues saber melhor. Temos ajustar a comprensação do quadro com... Quase que posso dizer que dá, porque dá para saberes quantas frames em contato que eu nesse instante. Portanto, tem de dar para saberes de dados. E não precisas para ele pôr muito com os ajustamentos dos drops nas frames. Porque é a porta-forma fácil. A partir de partes depois tem que isso acontecer. Se ele dropar, se ele dropar. Se temos uma carga de orçamento muito elevada, a opinião que faz é mais drops. Sim, claro. E também, para o diabo, temos de ter uma certa racionalização. Claro. Mas aí já está um problema. Estás a ter demasiada orçamento de carga num ciclo que ele não devias ter. Porquê? Era aquilo que eu estava a dizer há bocado. Todos os atletas são feitos aqui. Mas é preciso ter cuidado para que isto não seja altamente consumidor de recursos. Se isto é altamente consumidor de recursos, não há máquina para coer. Como é que você sabe que ele é altamente consumidor? Há algumas técnicas para baixar isso. Ou seja, já vou falar naquela referentidade. Estão lendo-se de uma das técnicas mais usadas, fundamentalmente, para o microfone mesmo. Uma técnica muito, muito usada. Depois de usarem isto no microfone, é exatamente a mesma coisa. Gráficos. A evolução de tudo aquilo que nós já usamos de plataformas de renderização de hoje. A facilidade da gestão de tudo o que é recursos e do estado da renderização das coisas. Isto é a plataforma lá. Tem segmentação nestes dois perfis. Em reach e em definition. Eu já vou falar lá à frente o que é que são. Mas tem a ver com a quantidade, com a qualidade dos gráficos que são guardados. E a renderização primitiva de 2D e 3D. Que estão nos quadrados, nos retângulos, nos ciclos e os triângulos e os polígonos. É tudo desenhar um polígono. É só mandar desenhar um polígono com a rede de vetores 2. São par, é um par de dois valores, dois polígono. O desenho logo, digo, sozinho. E vocês não têm de se preocupar com nada nisso. E também não têm de se preocupar. Bom, a maior parte das coisas tem a ver com a escala de IR no TACEM. A escala de IR no TACEM são dados logo pelo lado que é. O acelerómetro, o acelerómetro e tal. A escala de 100 km que estiver de aumentar ou diminuir. Ele já faz automaticamente. E aquilo que nós estávamos há bocado. E a questão da votação ir por horizontal e vertical. E a tua pergunta de acúbito. Uma das respostas está aqui. Lá porque eu tenho um ecrã de 800 por 480. Porque eu não tenho de usar 800 por 480. Se calhar, metade daquilo faz exatamente o mesmo resultado. E acredito que é muito mais rápido. Mas muito mais rápido. Isso é uma das técnicas. Há muitas outras. Tem a ver com a questão do uso das cores. As cores que usas também têm impacto. Por ter a ver com o consumo. E se for o preto, aquilo não desenha. Portanto, é muito mais rápido a processar o ecrã. Há algumas técnicas. Quanto mais cores for a colar, mais rápido é. Tem a ver com a coluração. É. É engraçado. Fazer os testes dá para ver umas coisas diferentes. Não é uma coisa muito significativa. Mas existe. Áudio. Dado, out of the box. Direito. Um API super simples para ler a data wave. Por exemplo. Colar bits, volumes, panos. Se quiserem fazer áudio buffer. Ou sim utilizar áudio na hora. Também dá. Aquilo é tudo serenizável. Ou seja. Vocês podem simplesmente. Sacar diretamente o microfone. Acho que tal de exemplo. É um exemplo. Muito, muito complicado. Como é que vocês poderiam. Podiam capturar o áudio. Perdão. E guardar o disco. Ou como é que podiam simplesmente. Fazer um playback de um áudio. No Windows Phone 7. Vocês têm logo. O microfone. O suporte de equipa. Para a integração do microfone. E com o Bluetooth. O playback. É feito automaticamente. Vocês não têm. Se tiver o Oracle ligado. É com o Oracle lá. Se não usou o telefone. Também deve falar para mudar. Alternário entre os dois. Mas normalmente. O comportamento que presta atenção é esse. Perfeito. Portanto. Mídia. Música. É muito fácil descobrir tudo aquilo que nós temos no telefone. A framework já dá isso. Fazer um playback de uma música. É tão simples quanto chegar aqui. E dizer o que é que nós queremos. Dizer o que faz lá o play. E ele automaticamente. Liga. E naquele caso está a ligar no stream. As fotografias. Tudo que está no telefone. É exatamente a mesma coisa. Chega lá. A plataforma dá. Aqui está. O playback de vídeo. Também está ali. A ser aqui a Media Library. Sacar logo uma picture. E depois guardá-la com outra cão. Ok. Print is. Portável. Portável porquê? Porque ela foi desenhada para ser Cross Platform. Cross Platform. Three screens in Nepal. Não é assim? Aqui só estão as três screens. A qual está ali aquela coisa que eu guardo lá. Se quiser chamar. Pode-lhe dar vontade. Mas é exatamente assim. É escrito o tempo. É a mesma coisa. Funciona nos três dispositivos. Eu não tenho ainda para mim. Coisas específicas. Cada um. O que dá no um. O que dá no outro. Ok. Claro. Podem citar lá coisas justas. Mas é o tempo. O tempo que demora a fazer. É muito baixo. E o Visual Studio. Dá esta coisa fantástica. Que é. Create copy of project. For. Se tiverem. Se for o de xbox. Está. Piar para o Windows ou para o Windows Phone. Se for. Se for o desktop. Está para o Windows Phone. Ou para xbox. Ele faz. Nusa loja import. Se o for. Preciso mudar. Não sei o quê. Eu vou fazer essa equilíbrio. E ajuda a simponizar. As minhas alterações. E é portábil, graças a estes dois profetas que eu estive a falar há pouco. O Rich e o IDF. O IDF é, se vocês quiserem fazer um jogo muito bonito, que aquilo tenha para lá reflexos brindos e não sair das cuentas... Então, preparem-se para o IDF. Mas pensem só na xbox e no desktop. Para o telefone, não dá. Para terem algo que pode atravessar os três efetivamente de uma só vez. Então tem de ser o Rich. Tem algumas restrições ao nível daquilo que pode ser usado ou num outro formato que não pode ser usado, porque não consegue ser downsample para funcionar. Mas para o telefone aquilo é mais muito suficiente. Vamos dizer, vamos dizer, super, por favor, o ecrã. O maior agora tem aqui 4.1 polegadas. Trata 2. Não é um ecrã grande. Justifico que pode utilizar a definição. Então, como sumário aí das principais coisas da XMH framework. Poderosa. Porquê? Porque experimento fazer jogos em managed code, que é aquilo que nós já usamos no dia a dia. Ok? E como toda a gente sabe, é para lá da prática desenvolver aquilo. Não, não gasto sanitário. Não os tenho. Funciona hoje. E aquilo que o Windows Phone 7 guarda web já dá uma plataforma do caraças para funcionar. Mas eu não sei como vou fazer o resto. Mas está bem. Ok. É algo também produtivo. Porquê? Porque quem está a desenvolver só tem de se preocupar em desenvolver o jogo. Ok. Mais nada. Se tem na próxima muitas coisas estranhas. E boas ferramentas que ajudam a ter isto autodobus. Protável. É pá. Porque aquilo dá para ir umas 3 plataformas agora. E porque é para focar as diferenças da portabilidade. A verdade é focar só no jogo. Na diferença de jogo. E não na diferença de tecnologia. Muitas vezes é aquilo que é o maior problema. Quando nós temos de portar alguma coisa. Sei lá. Windows Phone 7 e iPhone. Temos um problema de portabilidade de tecnologia. Não é possível fazer um. Não é possível fazer outro. Ou é muito complicado. E isso aqui não existe. Ok. Agora vamos ao... Secret. Eu acho que não vai dar tempo. Isto vai correr muito mal. Uma hora não chega. Jesus. Vamos ver. Vamos ver o que é que vai sair. Vamos ver. Vamos ver o que é que vai sair. Como é que vai sair? Vem? Vem? Digatório. Olha. Visual o segundo. Bom dia. Vamos ver se for sempre aqui. Se não é possível mudar o outro. Ok. Criar... Criar um projecto de jogo do Windows Phone 7. XANA Game Studio 4. Então... Windows Phone Game. Não é esta a diretoria. É para aqui. Temos aqui... Criar... Net.Mario Game. O Mario faz 25 anos este ano. Faz 25 anos este ano. Olha. Olha. O que é? Vamos ver o Mario, o Luigi, a princesa e outros que estáis em ação. Vamos ver se possam me dizer isso. Está lá o que é que faz aí no restaurante. É pá. É um jogo. Pronto. Eu já sei que tu já estás a pensar as regras. Mas pronto. Não pode ser. 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 Aqui já estão os dois projetos. Tem aqui. Este é o projeto do Phone. Este é o do Game Content. Se nós neste momento quisermos chegar aqui. Content References diz que nós temos referência para aquele container. Podemos adicionar todos os containers quando quisermos. Containers diferentes ou em jogos diferentes. Em jogos diferentes ou em plataformas diferentes. E se virem aqui. Já estou a ver. Jogos no Interessante e Windows. E aqui é para... O Package SXNA que deve ser Club Game é um installer. Vocês podem enviar a alguém. A pessoa corre. Desde que tenham o dispositivo ligado com o Zoom. Aquilo faz automáticamente deploy. Diploi. Listo está logo lá. Como é outras maneiras. Opa. Essas não dá muito jeito. Só um bocado já deve estar. Ok. Então. Epá. Isto aqui a ideia. É isto de ser. Pronto. Vamos escorrer isto aqui a primeira vez. Vocês veem também. Aparece aqui. O? Como é que aí ? Ah, pois. Se calhar o que quero escrever um molhador é uma vez. Ok. Tenho um molhador, claro. Para mim que nunca vi um molhador. Muito bonito. E pode até arrancar. E demorar a morrer. Se vocês experimentarem inventarem o emulador, devem matar bem quatro vezes o disco de morro. Para que vocês matem aquele jogo. Mas isso é um jogo que faz com quatro vidas. É, é. Ele demora. Ok, aqui já temos, aqui já vimos, temos a nossa primeira, a nossa primeira aplicação XNA da SOSP. Não. 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 É esta corzinha aqui, maravilhosa, chamada... Como se chama isso? Cornflower. Cornflower blusa. Isto é uma cor que é amplamente reconhecida por toda a comunidade de desenvolvimento XNA. Porquê? Surgiu alguém usar essa cor, ou apareceu numa versão qualquer. E quando esta cor aparece, toda a gente sabe que pelo menos aquilo está a fazer alguma coisa. Pelo menos desenha. Não está a desenhar as coisas certo, mas pelo menos desenha. Já estamos mais perto da solução. Ok? Tanto no fono como no desktop, no XBOX é exatamente igual. Esta é um standard. É a cor standard que aparece. Eu já vi essa, mas com umas leitinhas brancas. Não é? E depois ver como não. Não é este azul lá. Não é este azul. Por acaso ainda não vi nenhum WP7 a fazer isso. Portanto, acho que... Ok. Então aqui temos... Temos aqui então o 5. Ok? Temos aqui... Aqui a questão da... da frame rate. Ok? Frame rate plus 30. Default no WP7. E depois o que é que ele faz? Ele faz... Ele faz... Ele faz... Ele executa dois métodos. Ok? E depois começa ao... Começa ao... Compacto emoludo. Aqui não... Executa este método initialize. Tudo aquilo que é inicialização. Deve ser colocado aqui. Tudo aquilo que é inicialização do jogo. Neste caso, vamos falar do jogo. Deve ser feito aqui. E aqui no Bold Content. É... Isto só é chamado. Uma vez. Durante toda a vida do jogo. E aqui é... Portanto, tem que cargar tudo aquilo que é conteúdo. Tudo aquilo que está lá nos content... No... Naqueles content... Nos containers aqui em baixo. Neste container, por exemplo. Eles vão carregar tudo de uma vez. É... E na verdade ele não carrega para memória. Ele não carrega bem para memória. Ok? É só... É fazer um load daquilo que faz um... É um... É um deferred loading. Portanto, aquilo só vai acontecer alguns no tempo. Provavelmente, antes de ser preciso. Como acontece... Como acontece... Como acontece... Sim. Mas estás a falar de resources? Daí, nesse momento... Estou a falar aqui deste content. Que a gente já vai carregar para lá umas coisas. Ok. Umas fontes. Umas imagens. Umas coisas. Sim. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Run, Mario. Run! Unload... Unload content. O Unload content... É... Quando o jogo... Quando ele está a terminar. E depois aqui os dois metros de pressamento. O update e o drop. Ok? Se quiseres fazer aquilo tanto qualquer. Porque vamos fazer aí. Sem... Sem grande... Sem grande confusão. Um minuto. Aqui. Se quiseres, pessoal. Um minuto. Um minuto. Vamos. Vamos chamar aqui. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Então... É o... Bito no game. Porquê? Porque a gente... Vocês lembram-se daquele jogo das papeiras? Que têm as papeiras a sair um cano e uma danada a sair umas marrotadas? Pronto. Vamos fazer isso. Tentem não acertar o Mario. Com o Mario Luzinho. Realmente. Tinhas dito isso. Que a gente arranjava um avatar do Caio. Para meter-vos aí no meio. Mas não dou tempo para fazer a importação e isso. É. Ou acerta no brazuca. Eu acho que tu gostavas de ir almoçar. O Caio está aí atrás. Eu vou agora mostrar-vos aqui como é que nós carregamos. Tenho aqui... Uns recursos. Ok? Umas fontes. Uma spread found. Os sons. Umas texturas que são imagens. Como é que isto se carrega para aqui? Ora... Dimba! Ah está! É a bruta! Ai! Tão difícil! Por acaso, foi um bocado difícil foi. Não é para que ela... Porque senão depois estão todos fechados. Hã? Dá para fazer via unha de manta. É! Deve dar. Mas deve dar um bocado de trabalho. Até porque isto devia depois os fechados todos para o outro lado. Portanto. E nós, neste momento, com isto, já temos aqui... As texturas todas. Portanto, temos aqui... Esse é o nosso meio iniciado. É o nosso aprendizado. O nosso aprendizado. Ele se fala dos... Com lides, e compreences... E uma das quantas. Os sons. Também está cá tudo. Ok? E já está tudo. Portado. Se ele chegar aqui e fizer mil... Ele vai fazer logo os procedimentos para outros malucos. E faz parte de tudo. Para a gente poder usar para o nosso aprendizado. Isto é o Pilar hoje. Não era a pior ideia. Agora vamos criar umas coisinhas, para a gente acelerar isto, vou ter que criar o tempo que os outros já estavam feitos, senão nunca mais daqui sai. Ah, desculpa-lhes. Diz-me da piadinha. Só por causa dessa coisa, até vou embora aqui o meu. Porque assim, tenho a certeza que ele não vai colir isso, senão depois não vai ser possível. Ok. Vamos aqui criar uma garantiriazinha, podemos meter aqui uns peitos. Então, umas constantezinhas e um menos. O que é que são aqui? Aqui, só estou a guardar, tenho muito lá só para simplificar, com todos os nomes das texturas. Ou seja, se vocês virem aqui, estas texturas, é uma texture, que é esta, que é do environment, e é o warp pipe. Porquê? Porque foi o nome que ele dá automaticamente aqui. Ok. Se vocês quiserem mudar o nome, podem mudar aqui. Mas, para a questão de definição, tem um line de outros sítios onde usarem tudo. Só depois já estará. Ok. Portanto, identificar texturas é tão simples quanto isto. Só tenho estas texturas já todas carregadas, lá com os nomes todos. Aqui ainda são umas quantas. Dias de mensagens, dias de fontes. E uma data de valores para a cliente. Eu acho que há um tempo de mistura. Quanto é que é que tem? Não pergunto este tempo, acelera. 15. 15. 15. 15? É. Não é lá. Positivo. Ok. Então, vamos criar aqui. Aqui. Vamos guardar. Vamos criar uma direita guiazinha. Onde nós vamos ter os nossos objectos de jogo. Ok. Que é o... Que é o... Que é o... Que são os jogadores. Que é o pipe. Ok. Vamos criar aqui uma... Uma classe... Pode achar ou não. Pode achar ou não. 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 Não me enganas. Não. Não me enganas. Isto para aqui. Porque eu mando imprimir as folhas de cabo no PDF. A pesca. De onde é que tirou os textos. Onde é que estavam os comentários. Onde é que estávamos experimentando. Onde é que estávamos experimentando. Onde é que estávamos comer o rosto. Onde é que é este texto. Onde é que estávamos? Eu amo você. 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 eu amo você.